A Polícia Rodoviária Federal encontrou quase 2 quilos de cocaína dentro de um ônibus no município de Milagres, no interior do estado. Da Band News FM, Maria Lorena Alves traz mais informações. Boa noite Lorena, como é que foi essa apreensão aí de quase 2 quilos de cocaína dentro de um ônibus? Olá, boa noite Carol, boa noite pra você que acompanha o Band Cidade. A apreensão foi feita durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A droga estava escondida em um ônibus que fazia a linha São Paulo-Aracaju. Os policiais revistaram todos os passageiros, mas não foi identificado com quem estava a cocaína. E o homem apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro de Nordeste de Amaralina foi preso com 10 mil reais. Rafael Amaro, conhecido como Fadiga, chegou a oferecer a quantia aos policiais para que fosse liberado. Com o criminoso foram apreendidas armas e drogas. Ele foi localizado após denúncias. Sintoniza 99.1 para ficar bem informado aqui na Band News FM. Voltamos com você Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.